Oi pessoal, paz do Senhor Jesus para todos vocês. A primeira irmã Lúcia, irei louvar o seu coelho, vai falar para todos vocês. Deixe seu like, se inscreva-se no canal e aperte o sininho. Aleluia, podemos cantar, a Ceará muito grande já é. A palavra de Deus vou levando aos caídos e abatidos na fé. Há poder no Senhor, há poder, é por isso que vamos partir. Eu avisto uma terra tão longe, que Jesus preparou no porvir. No caminho em que vou caminhando, a estrada parece sem fim. A palavra de Deus vou levando aos que estão esperando por mim. Já é tarde, mas vou caminhando, muito cansado de tanto andar. Mais alegre porque vou levando a palavra de Deus pra salvar. Vou andando no imenso sertão, a floresta ficou para trás. Em silêncio as feras estão, porque sabem que somos da paz. Não sabemos se vamos voltar, pois a marcha é longa e cruel. Se aqui nunca mais eu voltar, mas veremos um dia nos céus. Há poder no Senhor, há poder. É por isso que vamos partir, eu avisto uma terra tão longe, que Jesus preparou no porvir. Amém.